... Ora bons Youtubers, voltem então para mais um vídeo, mais um episódio desta série de FM24 com o Deportivo de La Coruña. Estamos de volta para o 2nd episódio, é verdade. E desta vez vamos fazer vários jogos. Desta vez vamos só focar-nos em fazer jogos. Eu ainda não sei bem quanto tempo é que cada episódio vai ter. o primeiro episódio desta série teve, obviamente, quase uma hora mas pronto, era o início e eu queria deixar o início gravado com a pré-temporada toda e também o primeiro jogo oficial portanto, aquilo foi um bocadinho maior uma hora, aliás, foi um bocadinho maior porque eu não sei ainda quantos jogos é que vamos fazer portanto, neste episódio eu não sei quantos jogos é que vou fazer mas vou estar aqui a jogar durante uma hora, mais ou menos portanto, não sei se será 3, se será 4 se será 5 jogos, algo assim do género neste momento estamos assim o ambiente no clube está excelente a satisfatória no apoio técnico e a coesão que não está lagando coisa deixa-me lá ver, já agora aqui, quem é que me apoia? já tenho 3 que me apoiam Sevilha, Valcárcia e Vasquez a satisfação está tudo muito bom, o que é excelente está tudo deliciado com este início portanto, é muito bom, não é? temos um plantel feliz na liga, neste momento, estamos em primeiro com um jogo, uma vitória e 3 pontos e é isso, não é? deixa-me só ver aqui aqui dá para ver gols marcados 5 e 1 sofrido portanto, para já vamos jogar vamos jogar contra o Sestão 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 no estádio Las Lanas vamos jogar fora vamos embora jogo é quarta-feira e vamos já começar aqui a nossa nossa caminhada deixa-me ver se eu faço aqui alguma alteração o lateral esquerdo não está em condições vamos trocar aqui pelo reto que é o nosso segundo lateral esquerdo e que os homens do meio campo ofensivo também não estão a grande coisa mas pronto se calhar até trocávamos, não é? temos um jogo daqui a dois dias se calhar até trocávamos isto vamos ter muita troca certamente o Caia e Arga no lado direito o Falca também vai sair pelo Peque e talvez o Melha talvez o Melha por aqui o Melha ou Roma não, vai ser o Melha vai ser o Melha que vai jogar titular deixa-me ver aqui é para abaixo dos 90 já é para trocar para mim para mim eu vou funcionar assim neste momento temos dois lesionados o Pablo Martínez e o José Anhel um central e um médio recuperador médio defensivo vamos lá vamos jogar fora o primeiro jogo foi em casa olha é quase o último lugar da tabela perderam o primeiro jogo quanto é que eles perderam? 4 com Logronhas 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 será? talvez tu e os nomes tu e os nomes né? vamos desfrutem do jogo façam a diferença vamos lá ver se isto corre tão bem como o primeiro e que não comece que não comecemos a jogar como o primeiro né? esperamos nós vamos lá sextal 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 contra Deportivo La Coruña vamos embora bem, eles começam com o bolo eles começam com o posse de bola o que é mau né? o que é mau vamos lá ver se isto corre bem reto a ganhar a bola me olha peque peque avança peque rematou por cima Sérgio Piug Puig olha o canto ao primeiro posto tira a defensiva ganha a Lise Sevilla Lucas Lucas cruzou tira a defensiva ganha reto olha o Mialha peque remata para fora vamos embora mas tem muito jogada de perigo né? é a Sevilla Mialha não é Mialha é Mialha peque remata bola na barra olha o reto ainda não ui meu Deus bulechada na barra olha a bola canto segundo posto Adote cabeceia ali vale mas não não leva perigo a baliza mais um lance de canto olha aqui a segunda jogada esta normalmente há sempre golo e bola na barra esta jogada é incrível é incrível é incrível a bola jogada aqui num gajo aqui e outro aqui esta jogada o gajo se a bola chegar a este gajo e está sozinho no Benfica eu até vos mostrava no Benfica eu estou a jogar infelizmente tenho os dois laterais de esquerdo o Juracek e o Bernat estão os dois lesionados quem está a jogar é o Rafael Rodrigues ok? o lateral esquerdo o Rafael Rodrigues é dos jogadores que tem mais golos na equipa tem para aí 6 ou 7 golos estamos para aí com 5 ou 6 jogos como que dá assim é uma opção e lances destes lances deste canto que a bola chega aqui e o homem está sozinho Lucas Pérez a marcar o homem está sozinho nesta jogada a bola vai aqui o homem cruza para aqui e ele remata dali dá quase sempre o golo é uma coisa impressionante estes cantos isto vai ter que levar um nerf certamente entretanto Lucas Pérez a ganhar o golo eu aqui empantando no primeiro no primeiro remato lá está Lucas Pérez a molhar a sopa novamente mais um jogo mais um golo a dot vamos embora lateral direito lá vai ele Sevilha tem espaço remata lá para dentro muito bom 23 3 3 minutos de diferença e marcamos então o segundo olha o Valls a contra-ataque depois do canto deles Peque bala no Melha olha o Melha remata para fora muito má muito má escolha do Melha joga bem o Deportivo vamos para cima deles 30 minutos de jogo jogado 2 golos para o Deportivo 0 para o Sextão mas quase um intervalo já há várias equipas também a ganhar o seu segundo jogo ali a Dot tem o lateral direita aqui a ala direita toda aberta cruzou e a penalti penalti sobre Lucas pode fazer o segundo remata Lucas Pérez quinto golo da temporada ao segundo jogo e o Deportivo já ganha por 3 3-0 contra o Sextão vamos para o intervalo com o Deportivo a ganhar por 3 bolas a 0 2 de Pérez 1 de Sevilha 16 rematos contra 2 6 à baliza contra 1 XG está nos 3 está certo oportunidades filigrantes tivemos 3 acertamos as 3 posso não está não está aquelas situações posso de bola que não está aquelas situações em princípio agora a segunda parte vai ser mais tranquila certamente vai ser mais tranquila vamos lá avançar isto agora a segunda parte vai ser muito mais muito mais bola no pé não vai haver aqui muitas jogadas certamente 65 minutos se calhar fazíamos aqui uma alteração vamos ter jogo daqui a 2 dias vou tirar o Sevilha porque ele vai ser titular Avilares e depois falta-me aqui o falta-me aqui o segundo o segundo medro cobrador de bolas está alusionado quem é que eu poderia tirar o lateral direito também não é e os centrais só tenho aqui um central quem é que eu tiro se calhar o Vesca acho que é o que está a jogar pior não é Dani Garcia de resto aqui o Val também podia tirar porque lá está se calhar vou fazer isto vou meter o o ramo aqui a construtor de jogo e troco o o Vilhares ali mais para trás o Pérez eu queria tirá-lo para descansar não é eu vou tirá-lo para descansar o resto é tudo jogadores de segunda linha pronto vamos fazer assim o jogo está a ganhar tem 3-0 falta meia hora de jogo agora nem tanto portanto é isso é mesmo para para jogar tranquilo agora na segunda parte até que termine o jogo aqui o meu leitinho leitinho quente com chocolate eu gosto de tomar sempre de manhã quando tenho tempo não é sempre há sempre uns seriaizitos está feito 3-0 resultado feito na primeira parte segunda parte depois daquela daquela palestra no intervalo já se sabia que ia ser assim mais ou menos tranquilo a segunda parte portanto ganhamos aqui este jogo a retura impressionante de Cajarga ao futebol espanhol ele estava em equipa mesmo ui Polónia teve na Polónia em dois anos ele teve na carta à Gena Racing Sporting Gigón esteve sempre no futebol espanhol e depois foi foi para a Polónia em dois anos Lucas Pérez está muito bom muito bom dois jogos cinco golos está a ter um início espetacular início espetacular aqui do nosso ponta de lança o Reto andou atrás do Reto o nosso lateral esquerdo não é o dia tem potencial pela frente vamos ver se o se o fazemos se o fazemos um grande jogador vamos ver talvez ganhemos dinheiro com ele não sei bem próximo jogo vamos jogar contra Fuen Labrada Fuen Labrada em casa vamos jogar em casa é uma equipa que já ganhou dois jogos dois jogos duas vitórias portanto vai ser certamente um bom jogo aqui contra esta equipa vamos jogar em casa bem cá estamos estamos de volta então vamos jogar contra Fuen Labrada Fuen Labrada assim que é uma equipa que está em segundo neste momento dois jogos duas vitórias também como nós vamos ver como é que isto corre vamos jogar em casa ora então deixa-me cá ver já tinha algum central em condições de regressar o Garcia não eu tinha-lhe chamado Garcia mas é Garcia não o outro central não está ainda em condições portanto o que é que nós vamos fazer o lateral à esquerda é para voltar este ainda não Sevilha continua depois temos Davo acho que à direita Falca no meio e Valcare na esquerda com Pérez na frente o Pérez claramente é o melhor jogador deste plantel pronto é isto é isto mesmo vamos equipa na potência máxima depois temos aqui para as seleções não estou em erro temos o Melha e o Delegal ok só o Melha é para as seleções é as seleções jovens penso eu temos aqui o jogo com Barcelona B acho que este o Barcelona B acho que vai ser uma das uma das equipas que nos vai aqui lixar um bocadinho o esquema já está foi em Lhabrada estão em primeiro nós somos favoritos pelos juízes 1.9 eles são com 3.75 vamos ver a aposta seria na nossa equipa vamos ver se isso acontece ou não vamos meter aqui o adjunto não me diz não me diz nada estas 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 como é que se diz estas entrevistas aqui no túnel não nunca fui fã vamos lá começa então o jogo vem Lhabrada vem a nossa casa a jogar vamos ver como é que isto corre estádio Riazor vamos Val Davo temos aqui a nossa primeira jogada Adote tem espaço para cruzar cruzou Falque Sevilha rematou bola na barra já mandamos muita bola à barra deixa-me só ver aqui uma coisa esta casa e fora análise tudo ok as estatísticas e isto também é importante darmos aqui uma olhada para vermos e a combinação de passos ficar mais aqui pelo lado esquerdo é interessante vermos ali aquela aquela situação eu falo que a bola é o primeiro posto Lucas perde ali a bola ganhar Sevilha é Val Pablo troca com Val Davo Adote novamente o lado direito a funcionar Lucas Cabo saia para fora temos melhores no jogo mas ainda não há golos 7 armados para nós 1 para eles classificação é de Itália por ela posto de bola 612-38 temos com mais posto de bola não estamos a conseguir concretizar já estamos olha o lance aqui neste pois mas já ficou sem sem grande espaço eles meteram ali um gajo a defender eles devem ter marcação ao homem ui meu Deus falo que eu podia ter feito aqui mais um mais um não o primeiro eles têm a marcação individual penso eu falo que Seixas pode rematar defende defende Bellman acho que se eles estiverem à zona eles ficam a defender dentro da área e desta vez vieram com um homem mesmo para o pé do nosso dos nossos homens que estavam ali na entrada da área bem intervalo 0x0 estamos em cima deles mas ainda não conseguimos finalizar nenhum remato 15 rematos 10 aliás 16 rematos 10 à baliza eles têm apenas um remato nós não conseguimos finalizar ainda vamos lá tentar encorajar olha o Lucas mais uma defesa olha o Davo pode rematar mais uma defesa incrível o guarda-redes deles está a defender tudo estão a ver aqui com estes dois homens este aqui devem estar à zona estes dois devem estar individuais porque estes estão aqui mais fora ou então estão com a jogada do contra-ataque talvez mas só que este está aqui a importunar a jogada deste se a bola vai para aqui este gajo cai logo em cima dele se estiver à zona eles ficam a defender aqui nesta zona normalmente até pode ter algum jogador individual que fica fora mas se este gajo estiver sozinho este gajo está sozinho e sai aqui o remato para já ainda não aconteceu olha o Falcon mais uma defesa mais uma defesa incrível aumenta a tirar tudo olha agora está sozinho a bola podia sair agora para aqui mas este já vem aqui defender já está em cima dele ele agora está virado para aqui não tem tempo de se virar para ali portanto a bola vem para cá e provavelmente está fora de jogo não marca nada não sei estes cantos funcionam à marcação à zona se tiver ali alguma marcação individual não funciona muito bem eu gostava de vos mostrar mas não está a sair no Benfica o que é que é o jogo atrás do jogo bem 24 armados contra 1 e ainda não conseguimos marcar o golo eu não queria tirar o meu puta de lança mas ele também não está a jogar grande coisa o que é que eu faço à minha vida o que é que eu faço à minha live Ivan Barbera acho que ainda não marcou o golo nenhum segundo ponto de lança é grande coisa segundo ponto de lança é grande coisa o Melha quer dizer o Melha também dá um toquezinho ali na frente se calhar temos o Melha na frente é o que é temos de tirar temos de tirar estes homens não estão a jogar nada vamos meter o Peke talvez ou talvez o Rama vamos jogar com o Peke aqui no meio o Valkars também não está a jogar grande coisa vamos meter o Rama e as jogadas têm vindo aqui muito pelo lado direito mas também não está a sair grande coisa vamos tirar o lateral direito e a ver se isto sai qualquer coisa desta vez olha o Rama já perdeu muito tempo a bola chega lá ao outro lado mas não com esta defesa deles não vai ser nenhum lance destes olha o Rama pode fazer já está Rama no cruzamento e Peke a finalizar cá está os homens que vieram do banco a fazer então 1 a 0 para nós já merecíamos depois de tanto remato à baliza deles já temos para aí temos 28 rematos contra 1 da equipa dos outros Sevilha olha o Deportivo agora a libertar Davo Sevilha bola no Davo tira a defensiva ganha ali novamente ganha a defensiva do Deportivo só dá Depor só dá Depor Davo Navarro bola no Sevilha tenta cruzar não consegue sair ali bem Val Sevilha troca ali os homens do meio campo bola na frente Navarro olha avançar tira cruzamento Melha cá está os homens que entraram saindo do banco Melha Peke e qual foi o outro o Rama todos eles a entrar nas jogadas dos golos olha o Davo pode fazer mais um já está Melha a fazer o golo meu Deus muito bom muito bom aqui a virem do banco para resolver o jogo 3 golos nessa segunda parte depois de 30 remates acho que já merecíamos um golito ou outro não um remate a cada 10 um golo a cada 10 remates para já está assim meu Deus bem pode ser aqui o golo e cá está eles fazem então o segundo remate do jogo aos 82 minutos se calhar está na hora de fazermos aqui uma alteração o Sevilha pá está a jogar bem mas se calhar está na hora dele descansar um bocadinho e o Davo também já está amarelo amarelado com ah já não dá já fizemos as 5 está amarelado com com a condição física já um bocadinho em baixo já está Macaia aqui a agarrar a bola tranquilo 3-0 para nós 85 minutos acho que foi um um deportivo avassalador aqui conseguimos um grande jogo aqui na nossa casa contra uma equipa que já levava 2 2 vitórias em 2 jogos para o Navarro vai tira o cruzamento mas o Guadarras está ali atento segura a bola é a defensiva aí o Rama avança no terreno aqui para o lado esquerdo Vilhares bola no meio Rama meu Deus que bujardão do Rama lá para dentro meu Deus que segunda parte 4-0 no Fuenlabrada este nome é que eu nunca vou entrar né depois depois de entrarem para o campo Peque Melha Rama e também Navarra que ia molhar o bico na assistência estão a ver aqui Navarra fez uma assistência o Val fez uma assistência dava uma assistência e o Rama uma assistência para golos de Peque Rama e 2 de Melha grande jogo do Melha e grande jogo também do Rama que dava aqui o melhor em campo 32 remates contra 4 ganhamos 4-0 com golos todos marcados na segunda parte depois de entrarem do banco aqueles 4 meninos e cá está Fuenlabrada leva aqui 4 batatas na nossa casa o Barcelona ainda não jogou por acaso não sei quem é que quem é que está para subir divisão podemos ir ver também isso por acaso não tomei muita atenção a isso deixa-me lá ver Primeira Federação Primeira Federação Grupo 1 1 Grupo 1 talvez deixa-me lá ver antecipação antevisão acho que é isto ah está o Lugo está o Pão Ferradina Barcelona B e o Fuenlabrada também em quinto Fuenlabrada está em quinto para subir então está Fuenlabrada Barcelona quem é que está aqui mais olha o Lugo que é onde está para subir está em nono tem uma vitória e uma derrota perder com o Barcelona B ok faz sentido Pão Ferradina tem um empate e uma derrota estes estes não estão não estão famosos para já e é isso não é o Ferradina Lugo Barcelona B e Fuenlabrada pronto está certo para já temos 12 golos marcados 1 sofrido 3 jogos 3 vitórias vamos para o próximo jogo jogar contra Pão Ferradina pois isto é quando a televisão não sei o que estava a acontecer vamos jogar com Pão Ferradina mais um olha ok depois temos Barcelona B dois dos candidatos à subida Pão Ferradina e Barcelona B agora vamos jogar fora bem cá estamos de volta para mais um jogo com o Ferradina contra Deportiva da Coronha vamos jogar fora desta vez e vamos ver como é que nos vai correr aqui este joguito o Barcelona ganhou ganhou o seu achamos só aqui dar-lhe um toque aqui neste o Barcelona ganhou o seu jogo também tem 3 jogos 3 vitórias deixem-me ver aqui se eu vou alterar aqui alguma coisa ou não temos jogo ah temos tempo temos tempo tivemos quanto tempo para o jogo anterior também tivemos tempo sim agora então deixa-me cá ver ok defesa está médio está ofensivos também está é isso vamos jogar todos o Melha que está foi para o Internacional o Melha eu até fazia o seguinte ele está a treinar aqui a avançada de sombra mas eu provavelmente vou treiná-lo a ponta de lança se calhar vou treiná-lo a ponta de lança porque ele eu acho que ele jogará melhor aqui do que a ponta de lança deixa-me lá ver aqui temos 3 e temos o Barbero agora tem que ir este fora não está cá eu acho que este Barbero mais cedo ou mais tarde vai sair porque com a contratação do Falquet com a contratação do Falquet o pronto o Melha perdia espaço mas tendo em conta que o Melha também joga bem a ponta de lança eu estava a treinar o Melha para a média ofensiva pronto avançada de sombra para jogar aqui deste lado porque ele é bom é bom na finta é bom na finalização e tudo mais portanto eu estava a treiná-lo para aí mas tendo em conta que o nosso segundo avançado não é grande coisa pá temos melhores opções do que o Barbero portanto o Barbero só não saiu logo porque ele acabou de chegar acabou de chegar à nossa equipa portanto não sei para já eu vou treinar o Melha para a ponta de lança em vez de avançar de sombra para termos uma segunda melhor opção aqui na frente do ataque e continuamos a ter um jogador para cada posição portanto estamos bem para já não tem havido lesões é agora no início do campeonato o que é bom eu estou a dizer isto e vamos ter alguma lesão agora certamente este jogo não brinca connosco bem vamos lá será que há para aqui alguém conhecido não conheço ninguém terceira divisão espanhola bom ferradina acho que é a primeira vez que estou a treinar em Espanha sendo sincero ui bom ferradina está aqui a jogar qualquer coisita então é jogar qualquer coisita estou a ver ui 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 estão a jogar qualquer coisita então deixa-me lá ver o que é que eles fazem para ver o que é que eu vou fazer aí tira a dot já está amarelado já está amarelado o nosso lateral direito deixa-me lá ver estão os dois iguais aí é que não caralho porque é que ele não alterou isto não é isto também não é isto aí é que me caralho pronto aqui ele devia ter alterado isto não é não é a informação que eu quero agora é ele devia utilizar isto não sei porquê que me utilizou vamos lá trabalhar mais este pelo menos está a ser o jogo mais difícil Balindiaga Lucas Valcarce é a bola por cima do Davo é este jogo está a ser o mais difícil olha o Falca ir ali defensiva mas ganha novamente Sanches Pablo Sevilha a ficar à espera da bola ali a falhar na antecipação Sanches Sevilha bola do lado direito a dot tem espaço pode cruzar cruzou tira a defensiva do Paulo Ferradina Sanches Sevilha Valcarce bola no Balindiaga Balindiaga cruzou o Falca contra os contra os acontecimentos do jogo estamos em vantagem por uma bola a zero eles estavam em cima de nós agora lá conseguimos dar a volta e equilibrar aqui as coisas um bocadinho mas eles estavam por cima de nós a Pablo Sanches Sevilha bola na frente Lucas pode fazer já está Lucas Merez em cima do intervalo a fazer o 2-0 e nada fazia para ver chegarmos ao intervalo a ganhar 2-0 com o jogo que estava a acontecer nada fazia para ver isso muito bom crescemos aqui muito a partir deste momento crescemos muito dois golos aqui muito bom muito bom a dificuldade é manter a posse de bola no meio do ok muito bom muito bom acho que estamos aí bem mas podemos meter mais uma velocidade por forma a assumirmos o controle do jogo acho que sim acho que faz todo o sentido vamos aqui individualmente a cada setor dar mais uma força e tentar marcar o terceiro golo para acabar de vez com este jogo isto vai ser isto está a ser um jogo equilibrado nós tivemos ali duas jogadas de perigo que deram golo mas o jogo está equilibrado estão a ver ali 8 armados contra 8 até estamos com mais posse de bola ok vamos fazer aqui alterações vamos fazer aqui alterações tirar os dois laterais o Dava não está a jogar grande coisa vamos meter vamos meter o Rama que ele está a fazer boas diferenças o Peke vamos meter o Peke também e o Sevilha os últimos 15 minutos baixo aqui mais 5 alterações olha o logo aqui a crescer as estatísticas muito bom 2-0 segunda parte mais tranquila o homem do jogo terá sido o Falca 7.8 o jogo é equilibrado talvez o jogo mais difícil até agora fora contra o Pão Ferradina não estava à espera até enquanto aqueles também não estão a jogar assim aquelas coisas mas lá está conseguimos ganhar marcar 2 golos na primeira parte e ganhamos o jogo com esses golos your team set a new division record for most matches without K o que é que diz idade concisivo ah sem sofrermos golos foi o que? 3 jogos? 3 jogos sem sofrer golos? algo assim né Barcelona ganha 2-0 Barcelona B para já somos as únicas equipas com 4 jogos 4 vitórias Barcelona B Barcelona B e nós muito bom muito bom Adote leva a melhor sobre o Pão Ferradina muito bom bem vamos para mais um jogo não sei porque é que isto atualiza assim vamos para mais um jogo desta vez vamos jogar contra o Barcelona B e vai ser um jogo importantíssimo aqui para o nosso campeonato bem vamos a mais um jogo desta vez vamos jogar contra o Barcelona B e vamos jogar em casa no nosso estádio deixa-me lá ver aqui ok porque é que ia observar aquilo deixa-me ver se eu vou alterar aqui alguma coisa não sei nem a marcação deste pô vale a pena o desarme vamos jogar com vilhares vamos jogar com vilhares não tem tanto desarme já podemos convocar aqui o meilhares o meilhares o meilhares é isso vou só fazer aquela alteração ali no meio campo o vale pelo vilhares 4 jogos 4 vitórias para cada lado estamos um bocadinho favoritos 1.9 eles estão com 3.6 vamos ver se assim acontece no campo olha o que eles têm aqui Garrido casador trilha este aqui era do Deportivo o trilha lateral direito olha o Marques é o treinador Rafa Marques grande centralão vamos lá começa então o jogo jogando em casa contra o Barcelona B vamos ver se esta bola aqui sai ele joga ele joga o segundo posto mas cá está dá a vó da cabeça começa o segundo posto faz então o primeiro da partida 7 minutos 1-0 para o Deportivo muito bom Deportivo bola de canto não foi o lance que eu estava a falar mas resultou na mesma olha o Davo já marca um golo neste jogo vilhares Pablo troca a bola o Deport Davo pode tirar cruzamento joga para trás Paris Adote pode arrematar por cima e defendeu ou estou com alguém olha o Sevilha ele não pode no primeiro posto tira a defensiva Falque Falque pode cruzar dava novamente cabeça mas já é por cima para já a saudade é Portivo para já a saudade é Port 20 minutos de jogo 4 remates para o Deport 0 para o Barça vamos embora Davo está com o 7.7 meia hora Valcarce Valcarce não tem aparecido muito agora é do Sanchez agora o Barça agora com a bola nos pés é do Sanchez Pelayo Pelayo Calero tira cruzamento defende vem vamos é a defensiva do Deportivo vamos lá Adote Davo Vilhares vira o flango Sanchez Sevilha Valcarce joga para trás Sanchez novamente Sevilha mau passo mau passo do Central recupera aqui a bola ao Barcelona o Guiado Guiú Cojón Trilli pode fazer e para lá por cima perigoso aqui o Barcelona agora é equilibrar aqui as contas perto do intervalo 47 28 49 e intervalo jogo muito equilibrado aqui no estádio Riazor Corunha 4 armados para cada lado 2 à baliza para nós 1 à baliza para eles possible está a 57 43 estamos a ganhar por 1 a bola a 0 com um golo de canto e ao segundo poste de Davo vamos lá ver se eles fazem melhor aqui na segunda parte tentar marcar o segundo golo para ver se acabamos com as esperanças do Barcelona Barça B vamos lá segunda parte a começar ganha Lucas Pérez bem recupera aqui a bola vou avançar daqui a vir defender Balenciaga cruzou tira a defensiva ali do Barcelona novamente Sevilla a ganhar Falquei Lucas gasta meu Deus que golaço fora de jogo ai meu Deus era um golaço do caraças meu Lucas Pérez marcava um golão dava-o novamente ah não foi a Adote parecia mudava de cabeça a Adote a fazer o segundo novamente bola parada bola de livre ao segundo poste olha aqui o Barcelona perigosíssimo meu Deus bola ao segundo poste e a Adote a fazer o golo de cabeça mais um dois golos de cabeça neste jogo dois já era para nós as bolas paradas estão qualquer coisa estou a adorar as bolas paradas para já tem sido para nós quando começar a sair para os outros já não gosto nada é o Pablo 60 minutos jogados uma hora de jogo dois para o Depor zero para o Barcelona Adote avança pela ala direita joga para o meio perto ali a bola olha o Barcelona ganhar novamente para a Linziaga olha o lateral esquerdo rematou por cima quando começamos a levar golos de bola parada já não gostas foi em la la barada foi em la barada olha o Falca novamente Adote Davo Adote Sevilha meu Deus tiram as bolas todas tiram as bolas todas bem está na hora de fazer aqui uma alteraçãozita a outra peras vai sair está a 6.2 vamos meter um Melha é o Barber agora vai ficar um bocadinho de fora o Valcárce não tem estado de jogar bem vamos meter Hugo Rama vou tirar um dos centrais vou tirar um dos centrais e vou tirar também o lateral esquerdo o lateral direito está a jogar bem mas vou tirar também porque por causa da condição física é isso 5 alterações não podes fazer mais jogar só os últimos 10 minutos o Barcelona agora com a bola nos pés Gojón Gojón Martín Unai aqui perigoso defende Mackay defende Mackay guarda a rede do Depor olha o canto para o Barcelona 89 minutos cabeça atira ganha Navarro pilhar neste cabeça a atirar e Navarro avançar no terreno mas não sei nada Reto 92 minutos está prestes a terminar o jogo olha o Rama ainda pode marcar cá está Navarro o lateral direito a entrar em campo a marcar o 3-0 94 minutos vai acabar o jogo e cá está Depor 3 Barcelona B 0 11 armados para nós 9 para eles 3 oportunidades como é que é não uma oportunidade de flagrante 0 para eles 57 43 de posse de bola o melhor em campo foi o guarda-redes foi o nosso guarda-redes o melhor em campo não sei como meu Deus golos de Adot Davo e Navarro Navarro que entrar em jogo para marcar o 3-0 já na final já ok deu pano bem cá está somos a única equipa com 5 jogos 5 vitórias para já e o Deportivo o Barcelona acaba de perder então o seu primeiro jogo há o quinto jogo da liga estamos a iniciar muito bem a temporada 5 jogos 5 vitórias está muito bom mesmo vamos ter mais um jogo vamos ter mais um jogo não vamos 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 ter mais um jogo 3, 4 5 5 tem mais um joguito ou 2 não sei não sei se faça se faça 4 jogos se calhar faço 4 jogos não é vamos terminar por aqui ou faço mais um jogo não era só este jogo que eu queria né Barcelona era este jogo que eu queria fazemos o que? 5 jogos? não fazemos 5 jogos vá fazemos 5 jogos é quase uma hora de episódio mas pronto é ok já voltamos bem cá estamos novamente mais um jogo e provavelmente vai ser aqui o último jogo do episódio digam-me nos comentários se acham que 5 jogos é bom para um episódio são quase uns 50 minutos talvez de vídeo digam-me se é de mais se é de menos não sei digam-me nos comentários o José já pode ser convocado já pode ser convocado deixa-me cá ver uma coisa o princípio não vai ser titular é pá mas o Val eu gosto mais do Val aqui do que o Vilhares ou não é que lá está o Vilhares falta só a marcação o Vilhares falta só a marcação fica assim para já fica assim fica assim para já é isso é isso falta mal que um mas o Martina está alucinado ainda deixa-me ver aqui se faço mais alguma alteração mas esta vez é os dois homens do meio campo tem que sair na hipótese mas este ainda não pode lá está este ainda não pode jogar tudo vou trocar assim vou meter o ramo ali no meio e estes dois também o Dava também vai ter que sair e o Falca também não pode jogar bem vamos jogar contra o Gym Gymnastic 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 qualquer coisa assim do género só com os nomes sou péssimo sou com os nomes sou péssimo vamos lá estou bem para trás e o micro está bem para a frente meu Deus do céu olha a prisão vamos lá a Valcarce ui o que é isto esta cobertura do estádio meu Deus Gymnastic aí está no no Staddy Tarragona ui queres ver ai já está estão a ver o que é que eu vos digo destes cantos olha foi fora de jogo mas estão a ver dá sempre perigo dá sempre perigo aqueles cantos é uma coisa impressionante é uma coisa impressionível bem não está fácil este jogo vamos ter aqui um desbloqueio qualquer vou ver se começamos a jogar a bola não está famoso não está famoso Gymnastic estão aqui a manter-se vivos contra nós vamos lá ver se a gente consegue dar a volta a isto Adote ganhava lá ali a defesa Andy vai embora Pablo Adote chegamos muito pelo lado direito o Rama agora está a jogar mais atrás a média centro Sanchez Balinziaga Hugo Rama Peque bola na frente Lucas Pérez pode fazer já está golo do Pérez 37 minutos a desbloquear o jogo 1 a 0 para nós na casa do Gymnastic vamos embora o Vale já está amarelado a Yara olha a falhança ali do nosso central dá perigo para a baliza e cá está Macaia a defender o nosso guarda-redes a defender a nossa baliza olha a bola no segundo posto vai por cima eles estão aqui a pressionar bem estão a pressionar bem cá está estava a ver isto muita pressão nos homens da na saída de bola e fazem o gol do empate o nosso o nosso segundo aqui é perigosíssimo e cá está Cajarga para mim golo da temporada para Cajarga assistência do Rama e cá está foi 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 o nosso segundo o nosso segundo golo sofrido Gymnastic aqui aos 44 mas depois marcamos logo o 2-1 aos 45 mas não está não está aquelas coisas 12 armados contra 6 posso também estamos muito em 108 contra 32 é o que é é o que é vamos tentar aqui melhorar na segunda parte estamos a vencer é o que importa né vamos a vencer é o que importa ui cá está gol de canto ao primeiro poste e gol do empate 49 minutos 2-2 Gymnastic já já marcou dois gols contra nós senhor vamos lá acordar a caraca devemos perder isto Nacho ganha dot bem eles estão pegando o jogo não está fácil isto ai é com caraças 3-2 mano deram a volta ao jogo ainda nunca nos tínhamos visto nesta situação vamos tirar os laterais tirar o homem do meio campo também meteu-se e trocar o rama para a frente para já não faço mais alterações ai estamos a levar 3-3 mano estamos estamos nesta situação pela primeira vez estivemos a ganhar a ganhar 2-1 e agora estamos a perder 3-2 ui isto é vermelho direto desculpa lá mas isto é vermelho direto uma entrada por fora por fora por trás vamos lá para cima deles agora Lucas Pérez ui que defesa tira ali o guarda-redes boa defesa 66 minutos estamos a perder 3-2 ui bola de canto novamente bola para o primeiro posto perigosíssimo e nova defesa do guarda-redes Lucas Pérez ganha-se bilha Pérez fora do jogo caraças meu bora lá por cima deles caraças 70 minutos 70 minutos 70 minutos não está fácil isto não está fácil não está fácil não está fácil tenta alterar aqui um bocadito só onyx não conseguimos fazer nada nada meu não 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 passo a sério primeira derrota no campeonato primeira derrota no campeonato 3-2 na casa do ginásio e que não estava à espera não estava à espera não conseguimos fazer nada mesmo a jogar contra 10 ponto de lança fiz um atric bom caraças bom ponto de lança bom ponto de lança sim senhor bem olha primeira derrota do campeonato no último jogo do episódio ai ué estou desiludido também temos que perder foi a primeira vez que seguimos nesta situação o Barcelona empatou nós perdemos paramos aqui a nossa saga de vitórias exibição de gala ah este foi o outro a jovem equipa do gimnástico brilha frente ao Deportivo lá com a unha cá está pô este aqui espera aí meu senhor 28 aninhos foi o que? os primeiros 3 golos depois esta equipa do gimnástico já tinha ganhado uma coisa já estão em sétimo já tinham ganho dois jogos epa mas caiu um bocado um bocado mal aqui na situação nossa primeira derrota oficial entrou o gimnástico é assim tínhamos de uma saga de 5 vitórias consecutivas agora levámos 3 3 na pá do gimnástico é o que é é o que é próximo episódio vamos ter mais 5 jogos vamos jogar contra Tarazona Leoneza Arenteiro Real Sociedade B e Lugo Lugo é que é uma das uma das candidatas ao título portanto é isto para já estamos em primeiro 5 vitórias 5 vitórias e uma derrota 19 golos marcados 4 sofridos somos a melhor o melhor ataque e a melhor defesa aqui empatado com Tarazona olha são uma das melhores defesas Tarazona tem 5º lugar vamos jogar com o 5º com o 6º com o 9º com o 12º e com o 14º o Lugo está a fazer uma péssima temporada portanto é isto para já estamos assim espero que tenham gostado metem-me a gostar se gostaram digam-me nos comentários se acham que isto é um episódio demasiado longo se é bom se querem mais digam-me nos comentários e digam-me o que é que estão achando a série para já está a sair impecável estamos em primeiro com 2 pontos de vantagem perdemos agora apenas este jogo malta grande abraço fiquem mais espero que tenham gostado metem-me a gostar se gostaram se inscrevam o canal se inscrevam-se se inscrevam-se fica bem grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo e vejo-vos no próximo vídeo